Música Maria, tu madre duerme Em uma cama de flores Em uma cama Em uma cama de flores 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 Música 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 É a hora da merenda. Estamos descansando, estávamos calando, mas agora é a hora da merenda. Muito bem. Estupendo. Por aqui tem olvida, a ver. Toda a merenda. Agora não, agora descansa. A ver. Não, agora descansa. A ver. 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 Amém. 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 Rigo de cana e colar, quando a palanca me sento, quando a me alas de me, quando a me alas de me, quando a me alas de me, Quando subo a montaña Sinto o ar de la sierra A quem subiu era uma montaña Que os magos de minha terra Ai, quem subiu era uma montaña Que os magos de minha terra 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 O beado de cantar Para esse canto O beado de cantar A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Música Música